E aí Amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E neste vídeo vamos falar de algo muito importante para você que joga essas partidas online em modo carreira Por isso agradeço muito se você se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo E conferir outros vídeos, tutoriais que a gente tem aqui no Fórmula 1 2020 E como vocês viram agora, acabou de entrar o Safety Car na pista E vocês tem que ficar bastante atentos ao Safety Car Porque nós temos ali no canto superior direito a marcação do tempo delta O que é o tempo delta? É aquele tempo que define quando você mantém a velocidade média do circuito Em cerca de 60% da velocidade média do circuito Por uma questão de segurança quando ocorre algum acidente Que não seja tão grave, mas que deixa todo o circuito em alerta E qual um dos macetes que você precisa para se manter atento a esse Safety Car? Primeira coisa que apareceu ali no delta é manter aquele tempo Esse tempo ele persiste por boa parte do período do Safety Car Às vezes ele some lá para você alcançar o Safety Car porque ele já está na pista E já praticamente se alinhou com o líder da prova, um retardatário Ou seja, o Safety Car se posiciona para que ele consiga liderar o pelotão E aí a partir dali você pode ver o tempo delta sumir Caso contrário você tem que manter aquele ritmo Isso facilita muito para quem está numa estratégia de corrida Que vai fazer uma parada dentro da Fórmula 1 Fórmula 2 tem que tomar cuidado de fazer troca durante o Safety Car Mas você vai lá e faz uma estratégia Nessa corrida, por exemplo, que eu corri lá pela Liga Paddock O vencedor da prova, ele foi muito inteligente na possibilidade de fazer mais uma parada Ter um jogo de pneu melhor E aproveitou o Safety Car, a lentidão dos carros na pista Para ganhar tempo para poder fazer uma parada no moto Normalmente na Fórmula 1 se tenta fazer isso O Lewis Hamilton tentou fazer lá em Monza Mas não deu muito certo porque estávamos sob bandeira vermelha Ou necessariamente com os painéis de LED informando sobre o pit stop fechado Os box fechados Principalmente porque também ocasionou ali uma batida Uma situação perigosa onde o carro da Haas recolheu Bom, no Safety Car, o que você precisa fazer? Primeira coisa, manter o tempo delta Sempre que você puder olhar a pista Sempre vai olhar a pista, ela vai sinalizar rapidamente no setor onde houve o acidente Depois, por completo, bandeira amarela por todo o mapa E ali você vai conseguir se basear mais ou menos para quem está o líder ou não Não adianta você se desesperar Porque tem o tempo delta para você manter Então você consegue sim olhar a pista Por um lado ruim, é que você tem que olhar a pista Ali o mapinha, para poder acompanhar o que está acontecendo na corrida Para saber mais ou menos qual o setor que teve o acidente E o lado bom é que você tem esse recurso de olhar a pista Então você tem a velocidade lenta ali, a velocidade delta E aí você pode se manter Agora vamos para outra parte do Safety Car Manter a distância razoável entre os carros O que eu recomendo para você? Manter o máximo de segurança que você puder Se você deixar muito distante, o jogo vai te avisar e vai pedir para você acelerar Ficar mais próximo ao pelotão da frente que você deixou partir Mas isso facilita para você ganhar velocidade Esticar um pouquinho as marchas Ou controlar o combustível Esquentar os freios e aquecer os pneus Normalmente em linha reta Só que você tem que sempre pensar por um lado Quanto de combustível você tem Se vale a pena você gastar esse combustível ali com marchas altas durante o Safety Car E também se vale a pena você ficar zigue-zagueando pelo circuito para aquecer o pneu Eu estou controlando o pneu ali quase que no limite 79% já está frio para o pneu médio, pneu amarelo Mas eu estou aquecendo praticamente durante todas as 3 voltas que o Safety Car fica Porque é um pneu que eu consigo levar até o final Tem 26 voltas faltando De 26 voltas já andamos 14 Então já temos 12 voltas restando E esse pneu vai durar Então sim eu prefiro manter o pneu o máximo aquecido possível Porque normalmente o líder da prova vai segurar a gente Esse pneu vai esfriar Quando se trata de um pneu macio, um pneu muito desgastado É melhor você andar lento nas curvas Só acelera ali nas retas E deixa para aquecer quase que quando o Safety Car apagar as luzes Quando ele vai recolher para o pitch Quando ele normalmente apaga as luzes Há poucos metros de entrar no pitch Aí o líder consegue ver isso e ele segura o pelotão Quando devemos ultrapassar no Safety Car Depois que o líder O líder ele vai editar o ritmo Ele pode ir até a linha dos botes de chegada Segurando a galera Não adianta porque o Safety Car mandou você acelerar Porque está distante do pelotão Ou passar o outro carro Ou ficar colado no líder Ou porque o Safety Car recolheu para os boxes Que você já pode sair brigando em posição E isso acontece muito acidente Muito acidente Pode ver que eu mantenho uma distância Para exatamente dotar ali um ritmo legal Para esquentar os freios do carro Porque isso vai fazer diferença lá Quando todo mundo tiver pista livre Na frenagem A gente vai ver que o carro tem um pouco de dificuldade O carro que não está com o pneu super aquecido Ou os freios muito frios Ele está segurando todo mundo Recolheu para o pitch E eu atentamente já começo a esquentar o pneu Sem ficar colocando do lado do coleguinha É legal você não ficar muito atrás do carro Sai do traçado um pouquinho Durante as três voltas Mas na hora que vai começar Você tem que ficar atento O mais próximo possível Para poder ganhar tempo Não se ganha a posição no líder No Safety Car A galera tem que entender muito isso Mas você pode ganhar a segunda posição Ou a terceira Mas o líder é difícil O líder ele dita o ritmo Então você tem que usar Porque às vezes acaba causando algum acidente A gente vai repassar esse vídeo aí com mais detalhe Fiquem de olho no mapinha Porque no mapinha vai mostrar mais ou menos Onde rolou esse acidente E dentro da possibilidade ali Se você puder acompanhar Já liberou Eu até perdi posição por esse cara aí Que na verdade ele teve uma ótima estratégia Conseguiu colocar um pneu novo Aí durante o Safety E eu nem resisti muito a ele Porque ele estava com o pneu macia Era o líder da corrida Tinha a volta mais rápida Não tinha nem por que brigar com ele Depois eu vou brigar ali com a Ferrari Que vem com tudo Para cima aí Para tentar me passar Agora com mais detalhe Nesse replay Com uma câmera bastante lenta Vocês podem ver a minha seta branca ali no mapa Próximo ao pneu Descendo nessa reta oposta Aí no outro paddock O paddock do modo GP Aí do circuito de Silverson A minha seta branca E está vendo que atrás de mim Tem um piloto ali O Gui Caetano Que acabou abandonando a corrida Esse piloto que está atrás de mim Ali há 5 segundos Ele dá aquela bolinha branca Entrando na reta agora Enquanto eu estou fazendo essa curva de alta Aqui no cantinho Embaixo da seta Essa curva de alta Que é um terror Se você pega a zebra E se você não tiver com o aerodinâmico em dia ali Bem ajustadinha Você pode distracionar E se virar muito o volante também Acaba perdendo a traseira Ou sai de frente E vai lá para fora aqui do lado esquerdo Ou perde a traseira E vai para a grama aqui do lado direito Olha lá Ele vai fazer a curva agora Já segui feliz Para a sequência de S também Que é bem perturbadora Para quem está andando em alta velocidade E pode observar lá Que ele foi lá fora Um pouquinho mais embaixo ali A bolinha Já cruzou a pista Olha o carro dele distracionando Indo para a galera lá Ele foi para a grama E já ficou amarelo O ponto O setor já ficou amarelo E rapidamente Todo o circuito ficou amarelo E entrou o safety car na pista Porém O safety car tem um tempo Que ele se ajusta Para poder sair Ali para a pista E alinhar com o primeiro colocado Ou em algumas circunstâncias Acaba ficando um retardatário Também atrás dele E esse retardatário Tem que deixar todo mundo passar Ou o safety car Permite que ele passe E dê a volta Para poder Todos os carros Ficarem na meia volta Na mesma volta Isso às vezes Arrola uns bugzinhos Complicados E a gente sabe disso Inclusive de passar O adversário ou não Por isso que é bom Sempre manter a distância Abrir o tempo delta Em câmera lenta Então não tem por que acelerar Pode deixar o tempo delta subir A não ser manter o mais próximo do delta Para que de repente Um carro que está à minha frente Não ganhe tempo E volte na minha frente No pit stop Esse é um ponto Esse é um fator Que muitos pilotos Acabam se aproveitando Na corrida Mas vocês viram lá O carro está lá A bolinha lá A branca está lá Tem outros dois carros passando Foi uma situação perigosa Onde ele abandonou Ele abandonou a corrida Numa área que pode Poderia ocasionar Um acidente mais grave De um outro carro Sair da pista E bater nele Então houve a exigência De entrada Do safety car Se caso contrário Se fosse algo Que o piloto já abandonasse Ou não ficasse Numa zona de risco A gente teria ali O virtual safety car Normalmente o virtual safety car Ele é mais Para toques ali Alguns toques Quebra de asa Um carro que foi Para fora da pista E voltou perigosamente É mais nessa situação E a gente vai ver isso Num próximo vídeo Vamos tratar Nessa mesma corrida Nós tivemos ainda Três virtual safety car Foi uma corrida muito legal Mas muito de estratégia também Fiz uma parada Nessa corrida aí Com o pneu macio Amarelo E fui até o final Feliz Graças também Ao safety car E alguns virtual safety car Onde a gente consegue Economizar o pneu Sobre desgaste Vocês entenderam Que vale a pena Você usar o desgaste Aquecer o pneu Mas tem que ver Se você está com o pneu Muito desgastado Aí não tem muito o que fazer Porque cada zigue-zague Que você vai fazendo ali Cada vez que você distraciona Você quer Por exemplo Aquecer os pneus da frente Você fica zigue-zagueando Se você quiser Aquecer os traseiros Normalmente você tem Que dar umas arrancadas Você vai ver muito isso Na Fórmula 1 Real Os pilotos dando umas arrancadas Mas o ideal É você deixar ali No mínimo possível Na temperatura Do pneu Que fique verde No medidor Para não ter problemas Na hora de Na relargada Senão você perde Muito contato Claro O carro que ficou Atrás de mim Ele tinha Um pneu macio E um pneu novo Então eu não ia dar conta De segurar ele Levando em circunstâncias Também que eu acho Que eu estava com dano Na asa Eu não me lembro Se foi aí Ou depois Acho que foi depois Da F-Safety Car Mas enfim Acho que ficou bem claro Para você ficar atento A pista Quando tem o safety car Ficar atento Ao delta Mantenha uma margem De meio segundo Ali no verde Para não passar Outra Você chegou A atingir o delta Ficou vermelho Recebam que no centro Da tela Tem uma contagem Para você reduzir A velocidade Não precisa frenar O carro assim Muito forte Porque você não pode A cozinhar De um coleguinha Bater na sua traseira Aí vai falar Foi bug do jogo Não foi bug Você andou Uma velocidade Muito excisiva Eu já cometi Muitas vezes Esse erro E aí o jogo Pediu para que você Pudesse reduzir Há momentos Em que o delta Estica O verde E aí você acha Que está a 4 segundos E que tem que correr Mas você tem que olhar Sempre o carro à frente Não importa Você tem que olhar O carro à frente Às vezes aparece 4 segundos E o carro está a 10 metros Você não pode acelerar Você tem que manter o ritmo O que acontece muito É que o delta Ele é baseado Em velocidade média Então em alguns momentos Ele vai pedir para esticar E reduzir E aí vai pegar Chegar uma parte Travada do circuito Esse delta Vai reduzir muito rápido Então você tem que ter Uma margem ali Precisa Precisa ter uma margem Para não cometer Nenhum acidente na corrida Galera Espero que tenha ajudado Vocês aí Que estão treinando No Fórmula 1 Jogando modo carreira Ou principalmente online Galera Que dá nervoso Bater em safety car Eu rodei recentemente Numa corrida Foi dando aquecer pneu Joguei a segunda marcha E rodei Perdi posição Depois eu achei Que deveria ter recuperado As três posições Perdi porque estava Em bandeira amarela Eu até achei Que ia punir Os outros colegas Mas o jogo Só permitiu Que eu recuperasse Uma posição das três E aí eu acabei Levando o drive-thru Que é muito comum As punições ocorrerem Por drive-thru E é o momento Que você pode pensar Vou sem pressa Vou ficar atento Quando que ele vai liberar Quando apaga as luzes Do safety car Mantenha os pneus aquecidos Fico de olho Sempre no líder De olho Sempre no líder Não adianta você Ficar colocando do lado Do parceiro Que está ali na sua frente Ou preocupado Com o cara que está atrás Você tem que focar No líder da prova Líder da prova O safety recolheu Respeita o líder da prova Não adianta que você Não vai ganhar a posição dele A não ser que ele esteja Com os pneus frios Os freios Mal ajustados E aí ele vai errar Lá na primeira curva E aí você ganha a posição Mas do contrário Você não vai passar O líder da prova Ele passa a ser O carro madrinha Digamos assim A partir do momento Que o carro madrinha Que é o safety car Da Mercedes Entra para o pit Eu espero ter ajudado Bastante vocês aí Que estão iniciando No game E principalmente você Que é mais experiente Também Que as vezes Ficou aqui acelerado Aquele desespero Do safety car Porque o safety car Ele ajuda muito Quem está lá atrás E prejudica muito Quem está na frente As vezes salva a gente Em termos de estratégia Você adianta a parada Depois vai andar Com o pneu desgastado Mas não vai perder Tanto tempo no pit Já que todo mundo Vai estar com velocidade Reduzida Porém Muitas vezes Ele facilita Para quem está lá atrás E as vezes O pessoal que está lá atrás Acha que Porque rodou Teve um problema Quebrou o bico Tem a hora de bater Como foi o caso agora Tive um colega ali Muito próximo de mim Eu coloquei do lado dele Sem nenhum desespero Seta vermelha aqui Já está dizendo Que eu não posso ir para cá Que você não vai ver Toque Saiu a seta Tranquilo É uma questão De você manter A distância do adversário E saber o momento certo Também de aquecer pneus Não adianta ficar aquecendo Durante as três voltas É básico Que ele vai dar Aproximadamente três voltas Ali Por uma questão De segurança No circuito A gente não vai ver ali O carro meando Reboque Levando o nosso colega Gui Caetano Que abandonou Mas Ele vai seguir Esse protocolo De manter a galera ali E um dos maiores problemas Desse safety car É exatamente Essas três voltas lentas Onde a gente Vai ter aí Uma dificuldade De aquecer os pneus Nessa velocidade Os pneus não são Preparados Eles não são desenvolvidos Para andar nessa velocidade Só para andar na velocidade máxima Mesmo desempenho No carro de Fórmula 1 Para isso A gente precisa estar Num ritmo de prova E o safety car Atrapalha bastante E outro detalhezinho Que talvez interesse Para muita gente RS Desliga Deixa o RS Deixa no médio Não precisa usar Mistura de combustível Olha Mistura de combustível Vale a pena Você deixar na econômica Vale Mas quantas voltas faltam Quanto que você está Gastando por volta Não adianta você ficar Com três voltas a mais De combustível Só economizar Eu às vezes deixo no rico mesmo Porque no próprio rico Na mistura rica Você acaba economizando também Muito menos Mas economiza combustível Porque você está Em uma velocidade baixa Às vezes usando marcha alta E aí o carro Vai recuperando combustível Às vezes não vale a pena Eu dosei ali Para eu ficar mais ou menos Com treze voltas Doze voltas de combustível Para continuar usando Naquele ritmo Porque cada vez Que você tem Mais próximo De zerar o combustível No final da corrida Melhora o seu rendimento Se você tiver Uma volta extra De combustível O próprio engenheiro Fica pedindo para você trocar Então vale a pena Você ficar bastante atento Ao combustível Não deixar o carro Muito pesado A mesma forma Que você pode também Gastar o combustível Ficar com o carro Mais leve Que os outros adversários Disputar a posição Com eles ali Tentar definir Assim que liberar O safety car E depois ainda Você vai ficar Com o carro mais leve Se você tem Uma certa vantagem Você deixa na econômica E vai dar uma segurada Assim Sair com o carro mais leve Sempre vai valer a pena Sim É que o combustível extra Serve para você Ultrapassar Serve para você Ter um bom ritmo De prova Para se recuperar De um erro E é nessa hora Do safety car Que você tem que pensar O quanto que vale a pena Se vocês estão vendo Se vocês estão vendo Em câmera lenta Com detalhe Cada movimento A questão da pista Toda com bandeira amarela Aquelas bolinhas Para você que tiver Alguma dúvida Ali Aquelas bolinhas Normalmente é de speed track É de entrada De DRS Para saber se você está A menos de um segundo Para depois ali na frente Você abrir o DRS Para o adversário Então você pode Ficar atento A isso também Mas fique de olho Na pista Não deixe mapa dinâmico Deixe completo Fique atento Ao mapa completo Não dá para você ver O Gui Caetano Saindo fora da pista Realmente Eu poderia perceber Porque era o carro Que estava atrás de mim Mas ele primeiro Vai mostrar no mapa O setor Onde entrou Bandeira amarela E depois No caso do safety car Aparecer Todo o circuito Acontece isso também No virtual safety car E a gente vai falar isso No outro vídeo Porque no virtual safety car Ele tem um padrãozinho De retorno Sempre Num terceiro setor Que você passa Normalmente o setor Que você está Passa um Dois setores E no terceiro setor O safety car Virtual deve liberar E ele normalmente Libera perto Dessas velocidades Só você ficar atento Claro que ele fica Para todo mundo Mas é só você ficar Bastante atento E a gente vai falar disso Num outro vídeo Galera Não esqueçam Deixe o like Se inscreva Compartilhe Para amigos Que estão começando No game E também Para aquele cara Que você acha Que anda muito Mas as vezes Ele não se comporta Muito bem É muito desobediente Ao carro madrinha E também Ao líder da prova Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau